Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos para o vídeo. E é isso aí pessoal, vamos para mais um vídeo de mecânica aqui do nosso canal. O vídeo de hoje vai ser bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês um novo procedimento para retificar cabeçote. Muitos segredos, muitas dicas para você conseguir fazer esse processo em casa. E eu resolvi escolher um cabeçote um pouco mais difícil, porque o pessoal tem dificuldade de retificar. Aliás, é tudo muito tranquilo, mas o pessoal tem mais dificuldade nesse do que nos outros, que são cabeçotes que são tampados em cima. Esse vai ser um vídeo sobre o cabeçote da YBR XTZ 125, que eu vou usar como exemplo. Vai ser também um vídeo mostrando a retífica do motor da XTZ, a Magrela, que é a XTZ do Cristiano aqui do nosso canal, o nosso irmãozinho aí. O dono da Dark, da Brejeira, etc. Então o que acontece? Eu vou mostrar o processo nesse cabeçote, que serve para qualquer motocicleta. É bom que esse cabeçote é fechadinho. É mais interessante para a gente mostrar um processo um pouco mais difícil. O pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, quando na verdade não o é. Só deixa eu abrir uma aspas rapidão aqui. Esse cabeçote, ele é um presente do nosso irmão Graciano para o Cristiano. E vocês vão entender em breve quando saem os vídeos aí da Magrela, da XTZ do Cristiano, tá? Mas lá, né, esse cabeçote ele veio sem as molinhas, sem aquelas bandejinhas, sem as travinhas e tudo. Que o Graciano, ele não encontrou lá, né? Ou parece que tinha vindo sem, enfim. Mas assim, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o processo primeiro da retífica desse cabeçote. E por final, eu vou mostrar o processo da montagem e desmontagem. Porque como ele veio sem e agora é muito tarde, é noite, né? Ou seja, não vou conseguir achar nada aberto, nem quero sair de casa nessa hora. Então, quando esse vídeo já sair ao ar, agora que você está assistindo, já vou estar com todas as peças dele, tá? Então, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar a desmontagem para o pessoal que quiser fazer isso em sua XTZ ou YBR. É isso aí, meus amigos. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tamo junto, solta a vinheta. É nóis. Falou. É isso aí, pessoal. Estamos diante do cabeçote da XTZ YBR 125. Vou começar com uma dica sobre o comando de válvulas, a árvore de manivelas. Que é o seguinte, existem dois modelos desse cabeçote. Esteticamente falando, eles são idênticos, pouquíssimas diferenças. Mas temos o comando. O comando de válvulas é diferente no mais antigo em relação ao mais novinho, tá? Estou falando mais novo, a nova moto, tá? Estou falando esses modelos mais antiguinhos que equipam esse propulsor. Como disse no vídeo, esse cabeçote veio sem as molas aqui, tá vendo? Então, qual que é o procedimento aqui agora? Primeiro é tirar as válvulas, que elas já estão soltas. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como desmontar e montar, tá? Mas aqui a gente vai se ater ao processo da retífica, para depois a gente falar sobre montagem, tá? E vamos seguindo o vídeo. Então, o primeiro passo aqui é a gente desmontar as válvulas, tirar, né? Mas eu vou higienizar as válvulas, tirar essas crostas dela. E eu vou conferir se ela está alinhada ou não. Caso contrário, a gente vai ter que substituí-las. Então, a gente vai remover as duas aqui e eu vou limpar esse motor, tá? Então, antes disso, a gente vai tirar os pinos aqui dentro, que são os pinos que seguram os balancinhos lá, tá vendo? E o processo aqui é muito fácil. Deixa eu tentar acender a luz aqui só um minuto. Aê! Tá vendo o furinho aqui dentro? Então, a gente vai colocar um parafuso de 6mm, passo de 25mm. Rosquear lá, ó. Ele rosqueia certinho. Observe que na hora de você tirar esse pino, né? E for colocar de volta, tem lado, tá? Para você não colocar ele invertido. É, pessoal. Já tive casos em minha oficina de pegar esse motor com o pino invertido. Aí é complicado esse eixinho, tá? Aí, senão, depois para tirar é um pouquinho complicado. Aí aqui você vai fazendo assim e ele vai saindo, tá? Eu vou cortar o vídeo porque é um processo meio enjoado. E agora, pessoal, nesse momento, a gente pode, com o auxílio do alicate, segurar o parafuso e puxar o pino para fora. Nesse caso, está um pouquinho travado. Eu gosto de ir fazendo a força com o alicate, como se estivesse batendo assim. E ele vai saindo. Aí você vai remover o balancinho, certo? Que a gente já comprou novo, já está tudo certinho novo. E eu vou desmontar agora. Vou cortar para a gente já, com ele desmontado e tudo mais, para a gente poder lavar. Que o primeiro passo é lavar com óleo diesel o cabeçote completo. Limpar, tirar essa crosta mais grosseira. Para depois a gente jogar no banho químico, tá? Eu, no caso, né? A gente, eu uso aqui aquele mesmo material que a gente mostrou nos vídeos de lavar carburador. Mas você também pode usar intercap desde que você não jogue lá e largue ele lá para poder estragar. Lembrando que esse é o processo para fazer na sua casa, ou seja, com materiais acessíveis. E esse intercap deve ser o roxo, só que não muito puro não. Senão vai estragar, entendeu? A gente pode jogar ele diluidinho, tranquilo. Também não precisa fazer o negócio ficar aguado, né? Mas não deixe ele 100% puro não. Pode diluir uns 50%, dependendo aí da qualidade do intercap que você estiver usando, tá? Aí você lava, né? Já tira rapidamente, joga água, sopra. Mais umas observações sobre esse processo. Primeiro você pode passar uma escoba de aço bem forte para tirar sujeira grosseira, né? Para depois, sei lá, passar uma faquinha, algumas quininhas, fazer o serviço bem feito, tá bom, gente? Independente de quem você for fazer, ou para você, ou para o cliente, faça o serviço bem feito. Então, você vai executar dessa maneira, né? Escovar ali bastante. Primeiro lavar com óleo diesel. Depois você vai neutralizar bonitinho, jogar água, né? Para tirar tudo. Depois, sim, você vai jogar dentro do intercap, nesse caso. Lavar bonitinho, tirar. Depois que tirar, você vai soprar tudo bonitinho, né? Nos locais onde é necessário, você põe óleo, passa um óleo, para você, enfim, né? Com a peça limpa, você poder retificar. Tem umas pessoas que retificam com o motor todo sujo, lascado. Não façam isso, tá? Trabalhe igual um profissional. Seja profissional, né? Motor limpinho, tudo arrumadinho, para que nada dê errado. Para a gente poder ir para fazer a retífica, tá bom? É interessante você observar esse detalhe aqui, ó. Essa crosta aqui dentro, normalmente eu tiro com a máquina do jato de areia, né? Mas eu quero fazer o processo de uma maneira mais fácil. Do jeito que você consiga fazer na sua casa. Então, nós vamos para a lixa. Então, com a lixa de ferro, você pode lixar essa abóbada, né? A bolha, para poder remover a sujeira, tudo mais. E fica perfeitinho, tá? Eu estou fazendo do jeito, pessoal, mais uma vez. Que você possa fazer na sua casa, beleza? Então, eu vou cortar já para ele lavado e pronto. Desmontado, porque aqui é só puxar, né? E o balancinho sai. Lembrando que eu vou mostrar esse processo no final. O processo completo da montagem e desmontagem. Pode ficar se preocupar, tá? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Esse é, pessoal. O vídeo vai ficando um pouco longo. Então, eu vou deixar para o próximo episódio. Lembrando que nós estamos abordando aqui todas as faces desse processo. Inclusive, no que diz respeito à retífica. Então, isso vai ser muito interessante. Porque é um processo que poucas pessoas mostram. É diferente daquilo que eu mostrei no cabeçote da NX200. No cabeçote Saara, que a gente fez, né? Um processo bem mais fácil. E que é também muito mais rápido. E que você consegue também fazer em casa. E as peças e acessórios também são muito acessíveis, tá bom? Nós vamos identificar agora se as válvulas estão boas. Como remover os pinos. Segredos da sede. Enfim, um monte de coisa que a gente vai fazer. Sede e guia, né? E, cara, é isso aí. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. E, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer aos membros do canal. Que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. A partir de R$ 2,99 ao mês, você ajuda ao Metal Machine Garage. A adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação. E financiar nossos projetos mirabolantes. Temos planos como que dá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peça a escuta e compartilhe esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas. Inscreva aí, irmão. Ajuda a nós. Dá essa moralzinha. Não custa nada, gente. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou. E vamos para o tutorial de como se tornar membro do canal. Eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal. Com isso, você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados. Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios. É muito simples e rápido. Aqui na página inicial do Metal Machine Garage, você vai clicar nesse botão aqui, seja membro. Ao clicar, irá abrir essa janela de assinatura. E você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1. E com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos. O membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal, ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia. Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage, falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas, até descontos em peças e serviços. Nesse irmão, participe da garagem.